O baguquinho já não. Olha quem tá na minha portaria, gente! Cri! Tudo em meu amor. Cri! O nosso convidado de honra nesta tarde é Matheus Potratis. Onde a palavra que fez a te abraços? O que a gente tá aqui, nessa entrevista, a gente achou que isso ia ter a galera mais velha, sim. Mas assim, Leandro, é raiz, meu amigo, não é Nutella, não. Rode, né? Rode, também é do meu amigo. Pastor Rode, o prêmio da casa do senhor. A semana completa 36 anos de feliz união conjugal. Parabéns a este nobre casal. Fala galera do canal Depad, estamos aqui na Assembleia Legislativa, comemorando 87 anos da Assembleia de Deus em Salvador. Velho, 87 anos, isso não é pouca coisa não. Isso é igreja histórica que já fez diferença nessa cidade e continua fazendo. São 87 anos da igreja aqui em Salvador, 20 anos do pastor Israel na presidência da igreja aqui em Salvador. E ele também está comemorando esse dia aqui, 35 anos de casado com a irmã Joilda, que é diretor do departamento juntamente comigo no Depad. Então, Depad e aniversário da igreja tem tudo a ver. Nós fazemos parte dessa igreja com muita alegria, muito orgulho. E você faz parte disso, porque o cajado está sendo passado para as novas gerações. E nós fazemos parte dessa nova geração. E nós fazemos parte disso, porque o cajado está sendo passado para as novas gerações. E nós fazemos parte disso, porque o cajado está sendo passado para as novas gerações. E nós fazemos parte disso, porque o cajado está sendo passado para as novas gerações.